Ora, saudações de netpebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal de Youtube Estamos aqui para mais uma atualização do Leite no Chão Desta vez para o dia 18 de Abril de 2020 Portanto, nesta item shop renovada Temos então a Sirene Ou Sirene Qualquer um gero inesquecível, inescapável Parte do conjunto de esquadrão de aluguel E temos este mochilinho Portanto, esta é uma seguida carreira Espada, um beijinho total Bem vestida Que nice 1.200 FB Depois temos estas pequenitas 2 adagas Portanto, dê um beijinho de Deus nos seus alvos 800 FB, isto ouça o que ela faz Portanto, é um outfit bastante bonito Depois, quero estar também de volta ao Lobo Epá, esta loja vai só se alucrar a skins novas e bundles e coisa do tipo de género Portanto, quando não há mais esperança, ele é a solução Porta o conjunto de esquadrão de aluguel E aqui está o Lobo Estes jogos assim meio manhosos Têm um papelzinho e tal Fica nice Depois temos aqui também esta mochila Os pistolas Escondido Pela parte ali Estimamente a que parece-se então Pelo do Lobo Também temos aqui as lâminas refletoras Portanto, 500 FB Isto está muito nice Será o que elas fazem? Muito nice Portanto, duas skins Que vieram então neste último update Que está de volta e mais uma vez é o Zero Que está aqui tudo e nada Portanto, ponto zero É mantendo altamente Depois temos aqui também o ponto zero Para armas e veículos E este ponto volta Depois Crazy Boy A mais ou menos Não sei quem pertence isto mas deve ser algum streamer ou alguma vedeta não é? Não sei se será aquele Vai ter até o concerto Literal Olímpico Está nice Temos também a traíra Parece que até mais uma vez a loja Só esteve aqui pelo menos umas 4 ou 5 vezes depois do verão Novamente a loja Perita Aqui esta vieira com uns flores Está nice Ciclado E o vermelho 4.5 FBugs Guarda de reconhecimento Tem para X Portanto, mais uma skin assim meio 5.5 FBugs Está simbola muita gente Uma bananeta 5.5 FBugs Ritmo Votado volto Temos o desafio da tampinha Conseguiu, vamos repetir outra vez Aqui cai, portanto é as duas hipóteses que temos um emote de 200 V-Bugs Depois temos aqui o pacotão então com as quatro com lâminas psíquicas com a passageira psíquica com as atagas da probabilidade com força implacável Isto custa 4.000 V-Bugs Claro que tem um desconto se comprar os quatro já não tem pouco, tive a comprar Temos aqui também o Corpo Pooh e o Abraço Pooh, portanto o Raven e o Clader, 3.000 V-Bugs Temos aqui o Draguncórnio de Motinha, de Shimichanga e uma rede das carnudas Temos também a Psylocke que sua Tsurayuki Tsurayuki é a Domino chila de Domino Cable Isto são os skins derivados por exemplo, pela licença que eles têm com o Disney nomeadamente agora para o X-Man portanto, são o X-Force Esta é a preferida, então é o Better Night Better Night Aqui várias coisas se não conhecem esta parte aqui do Deadpool da Marvel etc saiu hoje também um vídeo falar sobre isso pronto e então a loja para o dia 18 de 2020 Este é o meu quad se quiserem comprar alguma coisa na loja usando o meu quadro e que estejam à vontade desde já agradeço por gostar de ajudar a vir aqui ao canal de pau pequeno despeço voltamos amanhã então com uma nova loja novas atribuições, novos vídeos, novos gameplays deixem aí nos comentários o que é que gostaste, o que é que não gostaste o que é que gostarias de ter então é só espero que esteja tudo bem com vocês cortejam-se, fiquem em casa e sobretudo arrasem NETWEB NETWEB IS OFF NETWEB NETWEB NETWEB